Trabalhinhos para amanhã. Vou mostrar aqui bem rapidinho, ó, sou super amadora, eu risco com uma tigela, ó, e fiz um molde de papel para as folhas. Eu não tenho giz, não tenho como fazer, isso aqui é um pedaço de sabonete da Natura, aí eu risco meus tapetes assim. E é desta forma que eu faço o meu trabalho. Videozinho para mostrar, amanhã eu vou postar na comunidade esse trabalho.